Olá, YouTube espectadores do site Saúde Frugal! Hoje estarei falando sobre, na verdade, uma das minhas frutas prediletas. Uma fruta que as pessoas geralmente gostam, só que não dão tanta ênfase. Você pode perguntar a maior parte das pessoas se elas gostam de melão, ela vai falar que gosta. Mas não acha como se fosse uma fruta extremamente deliciosa e suculenta. Por quê? Porque praticamente todos os melões enviados ao comércio são enviados extremamente verdes. Eles demoram realmente muito a madurar, se madurarem devidamente. Porque eles não só são retirados verdes, como muito antes do tempo. Então você vê que, às vezes, você já viu que esse tipo de variedade é o melão casaba. Dando uma olhada nele, você vê que ele está bem grande e bem pesado. Esse daqui, por exemplo, deve ter, acredito eu, uns 2,5 kg. Ele está bem, bem grande mesmo. E o que acontece? Mas, às vezes, você vê um melão casaba no comércio, bem pequenininho e bem amarelo claro. Um amarelo muito clarinho, assim. Se você agora comparar com esse amarelo aqui, ele já é um amarelo bem escuro. As marcas, através do melão, podem ser facilmente vistas. E, olha aqui, essa marca de sol, essa marca que até cede facilmente ao meu dedo, aqui em cima. Você vê que ele é um melão bem, bem maduro. Bem diferente do que, até mesmo o toque nele através do melão é bem macio. Ele, geralmente, você vê muito casaba, esse melão amarelo, que o nome dele é casaba, no comércio, às vezes pequenininho. E, no final das contas, não adianta comprar esse tipo de melão que ele não vai madurar. Adianta só para uma coisa, se você for fazer suco com água e açúcar. Ou seja, já que nós, naturalistas, não visamos usar açúcar refinado, visamos ao comer a fruta no seu auge da maduração, porque você compreende que, quanto mais ela estiver conectada, quanto mais ela estiver formando-se, mais saudável ela será como um bebê que, se nasce prematuro, nasce já com problemas de saúde, nasce mais fraco, porque ele não foi devidamente formado no ventre da mãe, onde deveria ser formado. Então, a fruta é a mesma coisa. Ela tem que ficar conectada à árvore, ou, no caso do melão, já são, aí, da melancia, toda aquela rama pelo chão, mas, ainda assim, ele tem que madurar devidamente, por mais que seja uma fruta climatérica. Ou seja, as frutas climatéricas, elas maduram fora da árvore, só que ela tem um limite, ela tem que ser colhida num tempo ideal. Então, eu vou mostrar aqui uma bela de uma diferença. Aqui, por exemplo, a gente tem o melão pele de sapo, que é um melão bem gostoso também, e você pode ver que ele estava começando a ficar maduro por causa dessa rama, toda essa teia que vai tendo nele, e a cor dele vai ficando um verde mais claro. Mas, ele ainda, uma das formas ideais de se ver se o melão está maduro ou não, é apertando no topo dele aqui, pressionando e sentindo se ele está bem macio. Para falar a verdade, o melão, como um todo, tem que estar macio. De preferência, escolher os melões maiores, que geralmente vão ser os mais bem formados, os mais suculentos, os mais doces, e a coloração. Você pode ver aqui, não sei se vocês conseguem ver pela câmera, mas esse melão aqui já está um pouco mais um amarelo escuro aqui em cima. Enquanto esse melão aqui, de todos esses que estão na mesa, ele é o mais amarelo claro, e menos essa marca de sol, e menos é o que menos cede aqui em cima. Ele não cede mesmo, ele está bem duro aqui em cima. Então, esse é o melão a ficar esperando. E, na verdade, eu já deixei melões esperando por mais de um mês na prateleira aqui em casa. Mesmo sendo desse tamanho, para falar a verdade, quatro desses melões aqui, eles já estão há, provavelmente, quase um mês na prateleira. E você pode ver que eles não só são grandes, como eles já estão num amarelo escuro. Diferente do melão que você geralmente compra no supermercado. Só que, principalmente, este daqui, ele inteiro está macio, e aqui em cima você vê, olha, muito, um amarelo muito escuro, e aqui está como se estivesse, eu acho que se eu meter o dedo forte aqui, eu rasgo ele. Então, eu vou mostrar a grande diferença que é um melão maduro por dentro, comparado a um melão mais verde. Infelizmente, eu vou abrir o melão, ele poderia madurar mais, mas só para mostrar a diferença, até mesmo da colher, ao puxar o melão para você comer, ao puxar a polpa. Esse daqui é um melão extremamente maduro, você sente nele, todo ele macio, e até mesmo o peso, para o tamanho, tem que ser mais pesado, o som já começa a mudar, já começa a ficar mais louco, e a faca, quando você passa, vai cortar ele muito facilmente. Se a faca não está cortando facilmente, é um dos indícios que o melão está verde. Então, cortei, ele tem que soltar muito líquido, e a polpa dele tem que parecer com muito líquido. Eu vou botar ele de lado, e cortar agora um melão mais verde, para vocês verem a resistência que é a faca. Eu já tive que botar bem mais força, e ao cortar, eu vejo que a polpa dele não está tão líquida. Aí, a gente vai puxar com a colher. Aí, vocês podem facilmente ver, aqui, a facilidade que é tirar o melão com a colher, e essa parte interna aqui, parece bem... Não é só fofa, mas como é muito danificada, parece danificada, e o melão é muito aquoso. Ele corta muito fácil, e ele solta muita água ao ser cortado. Se ele não tiver aquoso, se ele não tiver fácil de puxar, assim, muito fácil de puxar, e ele for macio, até quase a casca, isso quer dizer que o melão está verde. E você pode ver que essa polpa aqui, está bem amarelo escuro, e por dentro ela é bem macia. Esse melão está maduro, só que eu ainda já peguei melões bem mais maduros que esse. Mais gostosos ainda. Mas, é difícil realmente escolher melões no Brasil, porque eles são todos escolhidos verdes, geralmente. Em Portugal, pelo menos, eles eram bem, bem macios, e bem deliciosos, eles escolhiam no tempo certo, pelo menos no verão, nas cidades que eu fui. Mas foi o único lugar que foi fácil de escolher melões maduros, ao longo da minha viagem, mas mesmo assim, a maior parte também era verde, e só servia para jogar açúcar, ou esperar um mês até eles estarem bons. Se ficassem bons. Então, você vê que esse daqui já fornece um pouco mais de dificuldade para ser puxado, a polpa dele. Mas, ainda assim, como ele também está maduro, você vê que ele solta bastante água, e a polpa sai, e essa parte interna aqui, apresenta também a mesma peculiaridade, que é bem aquoso e bem amarelo. Alguns fatos sobre o melão é, ele é extremamente hipocalórico, assim como a melancia, então deve gerar em torno de 30 calorias a cada 100 gramas, em média, o que isso é bom, porque você pode comer em quantidades limitadas, mesmo assim você perde peso. Eu, para falar a verdade, quando eu vivo de melancia e melão, ou seja, como só melancia, eu só melão durante alguns dias, na hora do almoço, tirando a janta, eu sempre perco peso, é uma forma, uma estratégia fácil de diminuir o percentual de gordura, e uma forma excelente de se manter muito hidratado, porque você urina o dia inteiro, e realmente não precisa de água. É uma fruta da primavera, geralmente o melão, então o seu auge é nessa época agora, de setembro até janeiro. Gostou do vídeo? Compartilha, dê um like, posta seus comentários aqui embaixo, se cadastra na mala direta do site e do blog, entra no grupo do Facebook, do Saúde Frugal, se liga no Instagram, YouTube, se cadastra em todas as nossas mídias sociais, para você receber todas as novidades, atualizações, e ficar literalmente conectado, motivado e educado, pelo Saúde Frugal. Além disso, temos os retiros e cursos ao longo do ano, principalmente no nosso espaço aqui em Saquarema, a gente está na cozinha do retiro, e leia os nossos cinco livros, na verdade agora em dez dias, seis livros publicados, acho que o Vegan Fitness está chegando, está já começando a pré-venda, e muita saúde frugal. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!